O que é isso? Bela, ótimo que avon E aí? 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 Não, 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 não. Estou a outra linha A mãe está de frente A mãe está de frente A mãe está de frente Você está de frente O que você está de frente Ela está de frente Um escrape 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 A gente não vê Paulo construindo na morte Atos capítulo 9, versículo 11 Dos vizinhos A gente não vê Paulo construindo na morte A gente não vê Paulo construindo na morte A gente não vê Paulo construindo na morte A gente não vê Paulo construindo na morte